Hoje tem Na Natureza Selvagem no VPC Coleção VPC Coleção no ar, hoje mais um filme escolhido por você Lá no arroba vida pós créditos do Instagram Hoje o filme que eu vou mostrar aqui é Na Natureza Selvagem Into the Wild, um filme de Champagne Vou começar mostrando a primeira edição que eu tive do filme Que é essa aqui em DVD, Into the Wild Uma edição australiana, eu comprei quando eu estava morando lá E foi lá que eu assisti o filme pela primeira vez Então aqui, essa capa básica igual a do DVD nacional Que eu já vou mostrar para você Essa arte foi usada bastante na divulgação do filme Aqui a gente tem esse adesivo Na verdade não é adesivo, é impresso aqui Igual nas edições europeias Que tem esse destaque tão grande para tudo que tem no filme Aqui ó, tem xingamentos moderados Tem violência moderada Nudez moderada E é isso aí Aqui em cima a gente tem então escrito Que o roteiro também é do Champagne, não só a direção E o destaque para alguns atores Aqui o protagonista Emile Hirsch Marcia Gay Harden William Hurt Catherine Kinner Vince Vaughn E Hal Holbrook Nesse filme também tem a Kristen Stewart E o Zach Galafianakis Que não aparecem aí com o nome na capa do filme Aqui atrás algumas fotos da produção Sinopse Informações técnicas Sem áudio e legendas em português Essa edição aqui E dentro Nada de especial Mídia prateada A edição brasileira é muito parecida Tá vendo? Ela tem a diferença aqui que não tem esse aviso que eu comentei Mas a arte é igual, né? Nome dos atores ali em cima Lombada também Ó, vamos comparar Mesma coisa Tirando esse Coisa aqui, né? E aqui atrás tem só uma diferença É o jogo dos sete erros Vamos ver se você encontra aí Aqui no meio, ó Tem a foto do William Hurt Que faz o pai do personagem principal Aí o Christopher McCandless Dentro, mesma coisa, tá? Mídia prateada Nada de especial Agora vamos pra edição mais legal da minha coleção Que é essa aqui Que é uma edição francesa especial de colecionador Edition Collector Aqui a gente tem sim o nome da Kristen Stewart E do Zach Galafianakis Então, aqui eles ganharam esse destaque Junto com o resto do elenco Aqui o Emile Hirsch Em cima do Magic Bus A lombada Aqui atrás Muitos extras Sinopse Mas tá tudo em francês Esse filme não tem legenda Nem áudio em português, tá, pessoal? A região é ABC Apesar de uma curiosidade Que eu já vou mostrar Roda nos aparelhos daqui Mas não tem opções em português Aqui é curioso que, olha A arte dos discos Essa aqui é igual Mas essa arte não é do disco que vem aqui dentro Já vou mostrar Duas curiosidades daqui de trás Que não batem com o que tá ali dentro Tá vendo a arte do disco aqui, ó São as montanhas geladas do Alasca Não é essa arte aqui O Blu-ray tem essa arte aqui Mas o DVD não é Into the Wild Vamos ver Essa aqui é a arte de trás A foto Uma foto de bastidor aqui O champagne com a câmera Como eu falei As informações todas em francês Olha que foto bonita essa Qualidade gráfica bem legal, tá? As fotos tem uma definição boa A página também Aquele papel meio Não sei se você consegue ver aí Que é aquele papel mais grossinho, né? Gramatura boa Aqui mais algumas imagens Essa aqui dos bastidores Aqui cena do filme Aqui também com a irmã dele A Diana Malone Faz a irmã dele nesse filme Já vou mostrar uma curiosidade No final do vídeo também Sobre isso A história do Christopher é muito interessante Ele largou tudo Largou a grana pra trás Pôs a mochila nas costas E foi buscar uma conexão dele com ele mesmo Em meio à natureza Tudo mais Ele saiu Abandonou a vida dele Dentro da sociedade E foi viajar por aí Então ele passou por várias cidades pequenas Foi conhecendo muita gente Até ele decidir ir pro Alasca Que seria o ponto final Da história dele Essa história causa um pouco de controvérsia Tem gente que fica julgando As atitudes dele Porque, como você sabe No final do filme Spoiler alert Ele acaba morrendo Nesse Magic Bus Nesse ônibus abandonado Que ele encontrou lá Então o pessoal Tem gente que cultua ele como um herói Tem gente que fica criticando Falando que ele era um imbecil Eu acho uma bobeira Ficar julgando Tanto colocando ele como herói Quanto criticando Pra mim é a história de um cara Que tomou uma decisão na vida dele E acabou encontrando um final Trágico Uma triste consequência Das escolhas que ele fez Nesse ônibus Ele acabou depois Sendo envenenado por uma planta Ele tinha estudado Tudo que ele podia comer da natureza Então, porque pra sobreviver Sem dinheiro Ele tinha que caçar Então comer, sei lá Esquilo Pequenos roedores Plantas Essas coisas E aí quando o livro foi escrito Que esse filme é baseado num livro O autor é o John Krakauer Ele acreditava que O Chris tinha comido Por engano A ervilha doce selvagem Ao invés das sementes de batata E aí o filme Como é baseado no livro Mostra esse final Que ele teria confundido Uma com a outra Mas depois O filme é de 2007 Mas mesmo depois do livro escrito Do filme feito O John continuou pesquisando Porque ele achava um pouco estranho Essa história Ele falava Mas nossa Ele estudou tanto As plantas E muita gente falando Que ele era muito burro Ele foi mais a fundo E junto com outros pesquisadores Ele descobriu Que na verdade É bem possível Que ele não tenha se confundido Ele tenha comido Realmente as sementes de batata Mas o que ele não sabia É que dentro das sementes de batata Tem um componente Que se você comer Bastante dele E você tiver Dentro de um grupo específico De pessoas Você pode ter uma sensibilidade A esse componente Que pode ser tóxico E sim Ter envenenado ele E principalmente O grupo que esse componente afeta São jovens Homens Que estão Numa situação Meio de desnutrição Comendo mal Uma dieta calórica baixa E tudo mais Então ele chegou a conclusão Junto com esses outros pesquisadores De que ele na verdade Acabou comendo Sim As sementes de batata Bastante Que tinha bastante lá Quando encontraram o corpo dele Dentro desse Magic Buzz E ao redor e tudo mais E ele tinha escrito no diário dele Que tinha comido isso Mas então não foi uma confusão Com a outra planta Mas sim Essa Esse componente Que eles não sabiam Que existia A planta envenenou ele De um modo que ele não conseguia se mexer Deu uma paralisia no corpo dele Então Essa é a conclusão Que eles chegaram em 2013 Então quando você vê o filme Ou lê o livro Você acredita que ele simplesmente Se confundiu Mas agora eles chegaram à conclusão Que quase 100% Lógico Porque ninguém estava lá Mas que a própria semente Da batata Pode sim Já ter causado Ter sido o fator determinante Para ele ter morrido Então aqui é o final Desse DigiBook Aqui a gente tem o Blu-ray E a outra curiosidade Que eu ia falar em relação A parte de trás É que aqui está a região B Lá atrás fala ABC Mas aqui está B Mas ele roda Nos Blu-rays normalmente Tá? A arte aqui igual Da capa E aqui atrás Ele sentado nesse sofá Como se estivesse aí Com um joia Pedindo carona E para terminar Vou mostrar então A trilha sonora Que também foi lançada No Brasil Into the Wild Músicas do Ed Vedder O filme é muito bonito Assim ele é contado Como se fossem capítulos De um livro Praticamente E aí entram as músicas Do Ed Vedder Que são músicas muito boas E esse álbum também Faz jus aí A qualidade sonora Porque é um álbum Bem bonito Você abre aqui Tem essa arte Que é igual Mas é diferente Já tem um estilo meio Como se fossem um desenho Aqui atrás As árvores Do lado O céu O encarte Vem aqui dentro Vamos dar uma folheada É muito bonito esse encarte E como as músicas São originais do filme O Ed Vedder fez para o filme Aqui o carro Que ele abandonou para trás Tem as letras Quando as músicas São feitas para o filme É um álbum Original E não uma compilação De vários artistas Então Eles podem colocar aí As letras A música Hard Sun Tem uma energia muito boa São músicas bem para pegar a estrada Rise é muito boa Society é muito boa Todas na verdade É um álbum Que eu recomendo bastante E esse ônibus Teve que ser tirado Desse lugar O ônibus original Lógico que aqui eles fizeram Um ônibus para o filme Então esse aqui é cenográfico Mas o ônibus original Que estava lá no Alasca Atraia muitos curiosos Muita gente queria Fazer o caminho Que o Alexander Supertramp Que é o codinome Que ele usava Fez Só que era um lugar De muito difícil acesso E as autoridades falavam Para o pessoal Não ir lá E muita gente insistia Em ir Achar esse ônibus E teve gente Que morreu afogada lá Teve um brasileiro Que foi resgatado Por helicóptero Então assim Eles acabaram tirando O ônibus de lá Por causa dessas bobeiras Das pessoas que ficavam Se arriscando E tinham que ser resgatadas Ou acabavam morrendo Nas correntezas lá Próximas da região Agora uma última curiosidade Que eu tinha comentado Que eu ia falar no final Que a Jenna Malone E o Emile Hirsch Fazem irmãos Em Na Natureza Selvagem Aqui nesse filme Meninos de Deus Eles fazem Um casalzinho Sim Ela é o interesse amoroso Dele aqui Tem também o Kieran Culkin Que é irmão do Macaulay Culkin E a Judy Foster No elenco Então se você não conhece Meninos de Deus Fica aí mais uma dica Vou mostrar aqui dentro Pra você rapidamente Tem uma arte bonita Tá vendo? Como se fossem uns quadrinhos E tal E aqui atrás É isso aí Essa é a minha coleção Na Natureza Selvagem Me fala nos comentários Se você gosta do filme O que você acha Dessa história real E se você tem Na sua coleção Se você gostou Deixa sua curtida Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se não estiver inscrito Ativa as notificações E eu te vejo no próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON